Eu piquei a calabresa, o bacon e a cebola. Eu começo refogando a cebola. Depois acrescento o bacon. E a linguiça. Dou uma mexidinha, tampo e espero dar uma refogada. Enquanto isso, a minha ajudante está descascando a batata. Então a gente descasca todas as batatas. Depois eu corto elas assim, em fatia. Não muito grossas. Depois de lavar e escorrer bem a água, eu tempero com sal e temperos a gosto. Mexo bem para espalhar o salzinho. Unto a forma com óleo. E começo a montar o prato. Eu começo pela batata. Depois acrescento o presunto. Coloco a misturinha de bacon, calabresa e cebola. Dou uma salpicadinha de cheiro verde por cima. Mas esse daí é opcional. É porque eu adoro mesmo. Por isso que eu dou esse toque. E depois acrescento a mussarela. Coloco as batatas. O presunto. E acrescento a mussarela. Para o molho, eu pego uma lata de creme de leite e dois ovos e bato bem. Jogo essa mistura por cima. E levo ao forno por aproximadamente uma hora. E aí E aí E aí E aí E aí